Olá, turma! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Tudo bem? Graças a Deus! Vamos começar a nossa maratona de aulas. Vamos lá? Aula 59, 24 de maio, área de linguagem e o tema é fábulas. Olha só, o nosso calendário mudou, nosso mês de maio, para o ano 2021. A data e o dia da semana. Nós vamos iniciar esta aula com o cinema mudo. Mas você sabe o que é um cinema mudo? O cinema mudo, como o próprio nome já disse, é aquele em que não existe as falas. Então, vamos prestar atenção. O filme é curtinho, mas ele é óculos. Então, nós vamos ver as imagens e eu quero que vocês comentem aí do que é que se trata essa história. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? E aí? Vocês entenderam a história? O que é que se passa nessa história? O que foi que aconteceu? aconteceu? Coloca aí para a prova. Vamos lá. A cigarra e a formiga é um texto que nós chamamos de fábula. E nós vamos conhecer agora a pessoa que divulgou, a pessoa que nós temos assim como o criador das fábulas. Vamos saber quem é ele? Exopo. 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 Um escravo grego que viveu no século VI a.C. na Grécia Antiga e que inventava histórias que transmitiam sabedoria e ensinamento moral, cujos personagens eram animais com características as suas emoções. As suas emoções e as suas atitudes. As principais fábulas de Exopo são bem conhecidas por todos vocês. A raposa e as uvas, a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga, o lobo e o cordeiro, o cachorro e o hortelão, o leão e o rato, as rãs que pediam rei, a rã e o boi, os viajantes e o urso, a raposa e o coro. E existem muitas outras fábulas de Exopo. Essas fábulas também foram recontadas em épocas diferentes. Na França, Jean de La Fontaine nasceu no ano de 1621 e faleceu em 1695 e foi um dos maiores divulgadores dos textos de Exopo. Ele recriava essas fábulas com o objetivo de educar as pessoas da sua época. E aqui no Brasil, um dos divulgadores das fábulas é Monteiro Lobato, que em 1922 recontava as fábulas de Exopo e de La Fontaine. Você já ouviu ou você já leu fábulas onde o autor era um desses três? Exopo, Jean de La Fontaine, Monteiro Lobato e existem muitos outros. Agora, nós vamos fazer a leitura do nosso Cinemia Mudo. A cigarra e a formiga, fábula de Exopo. Vamos ver o que realmente a história nos diz? Num belo dia de inverno, a formiga estava tendo o maior trabalho para secar as suas reservas de comida. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados. De repente, apareceu uma formiga. Para a formiga, apareceu a cigarra. Por favor, formiguinha, me dê um pouco de comida. A formiga parou de trabalhar, que era contra os seus princípios, porque a formiga trabalha demais. E perguntou, mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso, não lembrou de guardar comida para o inverno? Falou a cigarra. Para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão todo cantando. Falou a formiga. Bom, se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltou para o trabalho dando risadas. Moral da história. Os preguiçosos colhem o que merecem. A fábula, ela tem essa característica, onde você encontrar, tanto você ouvindo alguém ler para você, quanto você lendo, onde personagens são animais que dialogam, ou seja, que eles conversam. E que eles têm os sentimentos, as emoções e as ações e as reações semelhantes a de seres humanos. Se trata de uma fábula. Vamos entender melhor um pouco sobre a estrutura, as características desse gênero textual? Vamos lá? A fábula, meus amores, apesar de terem bichinhos, os animaizinhos falando, não são eles que contam a história. Precisa de um narrador. Esse texto, ele é narrativo e ele é curto. Você percebeu isso no cineminha mudo, porque a história foi bem curtinha e rapidinha. E também na leitura que nós acabamos de fazer. O texto precisou de um narrador e ele é um texto curto. Na época de Exopo, a tradição era oral. Exopo contava a história e outras pessoas recontavam somente com a fala. Que constrói um ensinamento através de um fundo moral. As fábulas, a sua origem, eram a tradição oral. Como as nossas brincadeiras folclóricas, as cantigas de rodas, as parlendas, as adivinhas. Vem da sabedoria dos antigos, onde não se deixava nada por escrito. Era passado de geração a geração através da voz. As fábulas da mesma forma. A diferença é que a fábula é um texto narrativo curto e que constrói um ensinamento. Ele passa para a gente uma lição de moral. E a gente observa isso quando termina a história e vem moral da história. Os animais são personagens que possuem as características humanas. Os sentimentos, amor, ódio, as emoções, raiva, tristeza, alegria e as atitudes. De pagar o bem com o bem, de pagar o mal com o mal ou de pagar o mal com o bem. E nós temos muitas outras coisas. Agora, no momento, nós vamos fazer o estudo do nosso texto. Qual foi o texto que a gente estudou? Nós vimos no Cine Mia Mudo o texto imagético. Aquele que só tem as imagens. Que o poder, estando nas imagens, é um texto não verbal. Lembra da nossa última aula, desses receitas, onde nós trabalhamos textos com imagens e textos com palavras? Justamente. O Cine Mia Mudo é um texto não verbal, mas ele é em forma de vídeo. E vamos estudar o nosso texto agora. Vamos lá? Você já sabe, você já viu, já fez algumas tarefinhas e já vem de outras tarefas onde nós perguntamos sempre O que é o título? Onde está o título? E lembrando que quando nós vamos estudar o texto, todas as informações estão aonde? Isso mesmo, todas as informações estão no próprio texto. Por exemplo, qual o título do nosso texto? Qual foi o título da fábula que nós assistimos e nós lemos? A cigarra e a formiga. Muito bem. E você lembra quem é o autor dessa fábula? Eu vou dar um minutinho para ver quem é que lembra e escreve aí no chat para a gente. Vamos lá? Isso. A cigarra e a formiga é uma fábula e o seu autor é exoco. Muito bem. Olha só, viu que no finalzinho das frases, das respostas, a pró colocou o ponto final? Você também, quando fizer a sua tarefinha, que a pró ou o professor enviar para você, inicia da frase, letrinha, maiúscula e no final da frase, o ponto final. Quem são os personagens desse texto? O nosso texto, os personagens, são animais. Quais foram os animais que estavam na história e que conversaram na história e que tiveram ações e sentimentos e tomaram atitudes? Quem foram esses animais? Você lembra o nome deles? Isso. Muito bem. A cigarra e a formiga. Outra dica interessante. Geralmente, o título das fábulas já diz para a gente quem serão as personagens ou os personagens da nossa história. A fábula não se passa num lugar estranho às pessoas. A fábula se passa dentro de um tempo, onde a gente percebe a mudança do tempo através de dia, de noite, das estações. De falar bem assim, foi no período da manhã, no período da tarde, ao anoitecer. Essa fábula em especial, nos faz lembrar daquelas aulas que nós tivemos, de ciências, que falou sobre clima e tempo. A fábula não tem uma data. Ele não trabalhou com o calendário. Ele trabalhou com o tempo meteorológico e com o tempo atmosférico. Qual é a estação do ano? Em que essa fábula se inicia? Pensa aí. Choveu. E aí, qual é a estação? Onde tem chuva, onde se sente mais frio. Lembrou? Isso mesmo. Muito bem. Só que nessa história, No cinema, existe um dia de sol. E no cinema, a história começa no verão, mostrando todo o trabalho da formiguinha. A formiguinha colhendo os grãos, a formiguinha colhendo frutas, a formiguinha colhendo folhas. Vocês já viram que no verão, na primavera e no outono, essa estação que nós estamos, as formiguinhas, elas ficam trabalhando o tempo todo, pegando migalhas, pegando folhinhas. Mas, esse é o trabalho da formiga, porque no inverno, ela vai para dentro do formigueiro e fica lá quietinha. A história de Exupo, a fábula narrada, inicia sim, num dia de inverno. Mas, o nosso cinema iniciou num dia de verão. Ok? Vamos lá. O que a formiga fez durante as outras estações? A formiguinha trabalhou juntando comida. E a cigarra? O que a cigarra fez durante o mesmo período? Preste atenção. A formiguinha trabalhou verão, primavera, o outono, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E a cigarra, gente? A cigarra fez o quê? Durante três estações, a formiguinha trabalhou. E a cigarra? Isso mesmo. Ela cantou o tempo todo. No início do texto, a formiguinha estava fazendo o quê? Nós assistimos a fábula onde a formiguinha estava colhendo, fazendo as coletas. Mas, no texto que nós lemos, a formiguinha estava fazendo um trabalho diferente. Lembra qual foi o trabalho? Lembra qual foi o trabalho? Não foi coletar. Muito bem. Ela estava secando as reservas de comida que molhou com a chuva arada. Ela estava enxugando os grãos, as sementes, as folhas e as frutinhas, para elas não estragarem no período de inverno. Foi muito trabalho enxugar tudo o que ela coletou durante as outras estações. A cigarra, quando viu a formiga lá, trabalhando, secando os grãos, fez um pedido à formiga. Você lembra que pedido foi esse? O que foi que a cigarra pediu à formiga? Justamente, ela pediu um pouco de comida, pois estava faminta. A formiguinha tinha bastante formiga lá no seu formigueiro, não é verdade? Afinal de contas, a formiguinha trabalhou bastante durante três estações. A cigarra estava faminta porque ela tocou tanto o seu violãozinho, ela cantou tanto, ela fez, alegrou a floresta, alegrou a mata, alegrou o jardim onde ela morava lá, com a sua cantoria, com o seu tocar de perninhas, porque aquele barulho que a cigarra faz é esfregando as perninhas, né? Então, a cigarra estava ocupada com outras coisas. E a formiga respondeu, a cigarra, justamente porque ela pensou, eu trabalhei o tempo todo, e a cigarra, o que será que essa cigarra fez? E aí a formiga respondeu, assim, que ela deveria dançar durante o inverno, não foi verdade? A formiga pergunta para ela, o que você fez durante as outras estações? O que você fez esse tempo todo? E a cigarra, honestamente, lhe respondeu, Ah, eu cantei, eu fiquei cantando o tempo todo. A formiga olhou para ela e respondeu assim, né? Já que você passou o tempo todo cantando, então agora você vai ter que dançar, né? Então vai dançar durante o inverno. O ensinamento que a gente tira das fábulas, geralmente eles vêm separados. Terminou o texto, como a Pró mostrou para vocês na parte escrita, embaixo tem moral da história, moral da fábula, moral do texto, E eles ensinam para a gente, de uma forma bem direta, aquilo que o texto quer passar para a gente. O que foi que a gente aprendeu nessa fábula? Qual foi o ensinamento principal que Exopo quis mostrar para as pessoas? Você sabe? Outra dica. Quando falar da fábula, quando perguntar sobre o ensinamento moral, tem duas formas de você responder essa questão. Quando a gente está fazendo o estudo do texto, você copia do jeitinho que está lá, tá bem? Mas quando perguntar assim, qual é a sua opinião sobre a moral do texto, aí você pode falar o que você pensa, tá bem? Mas quando for o estudo do texto, você precisa responder de acordo com como está no texto, tá bom? E a moral da fábula foi essa, que os preguiçosos colhem o que merecem. Bró, explica para mim direitinho que moral, por que foi assim que aconteceu? A formiga foi preguiçosa? Não, Bró. A formiguinha trabalhou o ano todo. Verdade. E a cigarra? Ah, Pró, mas a cigarra estava cantando. Mas será que ela não podia parar nem um pouquinho de cantar, de dançar e de tocar para juntar um pouco de comida para ela quando chegasse o tempo do inverno, a estação inverno? Nessa história, a cigarra foi preguiçosa. E se ela não teve tempo durante três estações para colher comida para ela mesmo se alimentar, então a formiga, que trabalhou muito o tempo todo, não achou correto tirar do fruto do seu trabalho para dar de presente para a cigarra. de acordo com a nossa história, de acordo com o nosso vídeo, as cenas se passam de estação a estação. de acordo com a fábula, o que aconteceu primeiro? O dia de verão, o dia da chuva, o período de inverno, onde a formiguinha ainda estava trabalhando. Para vocês, qual é a ordem numérica? Qual é a sequência dos números que nós vamos colocar nessas imagens? Nós temos cena 1, 2 e 3. Como nós iremos arrumá-los? Vamos ver? Cena número 1. Qual será? Isso. No verão, a formiguinha estava colhendo e coletando os alimentos e levando ao formigueiro. Cena número 2. Mesmo ainda no período que estava começando a chover, a formiguinha ainda estava a trabalhar. E por último, com relação às cenas que estão aí para vocês verem, a número 3 foi quando choveu demais. Olha lá as nuvens. Gotinhas muito grandes, gotinhas pequenininhas, menininhas, o chão molhado, sementinhas molhadas, poça d'água. Choveu? Muito! Então, nós começamos com a coleta, a mudança da estação e o dia da grande chuva. Vamos brincar com as palavras agora. As palavras que a prova vai colocar aqui estão todas embaralhadas, mas elas fazem parte de tudo o que nós ouvimos e vemos até agora. Nomes, ações, objetos, tudo o que for colocado aqui tem a ver com a nossa história. Qual foi o título da nossa história? Isso! Muito bem! A cigarra e a formiga. E aqui nós temos um nome. Quem foi que escreveu essa fábula? Lembra aí o nome dele? Aquele homem lá da Grécia. Qual é o nome dele? A pró separou. Lembra do nome dele? Lembra aqui, ó? Ó! Lembrou? Muito bem! Exopo! Isso! Exopo foi o criador da fábula a cigarra e a formiga. Vamos para a outra palavrinha? Bulafa. Exopo. criou textos para ensinar as pessoas como reagirem, como agirem melhor diante dos problemas nos quais elas estavam envolvidas. Que tipo de texto é esse? Que gênero textual é esse? A cigarra e a formiga é uma de linha, é uma parlenda, é uma receita. É que é o motivo... Qual tipo de texto? Qual é o gênero de texto? Isso mesmo! Uma fábula! Vamos para o próximo nome? A próxima palavrinha embaralhada? A... Ragar-se! A pró pegou! Uma palavrinha, dividiu em sílabas, misturou. Que personagem é esta? Quais eram os bichinhos que estavam na história? Isso! Cigarra! Muito bem! Vamos para o próximo. G-A-M-I-F-O-R Nós vamos ordenar para encontrar a próxima personagem da nossa história. Uma já foi. A cigarra. E agora? A formiga. Reparou que as palavrinhas foram separadas em pedacinhos bem ordenadas em sílabas. Formiga. Cigarra. Exopo. Pá. Bú. Pá. Entendeu? Quando a gente for fazer essa brincadeira que você pode fazer em casa, pegar uma palavra e cortar os pedacinhos e brincar com seu irmão, com o responsável, com a pessoa que estiver aí, preste atenção. Na hora de cortar os pedacinhos, separa as sílabas com a dica da prova, tá bom? Vamos lá? Pronto. A cigarra e a formiga, elas tinham algo de interesse comum. Só que a formiga trabalhou para ter e a cigarra só procurou quando estava com fome. O que era que a formiga tinha que a cigarra queria? Isso mesmo, comida. Comida. A cigarra durante todas as estações, ela cantou. Mas, nas imagens da história, mostra que a cigarra utilizou um instrumento musical. lembra aí da nossa aula foi na loja do mestre André que eu comprei uma sanfona. A cigarra não estava tocando sanfona para a Hélida, a cigarra estava tocando um violão. Isso aí. As imagens mostram para a gente a cigarra com um violãozinho, não é verdade? Então, agora, nós vamos organizar as palavras e descobrir qual é a frase. Olha só. Merecem ponto final. Que o colhem preguiçosos os. Ai, Pró, que negócio difícil. A fábula tem um ensinamento pra gente. Lembra aí qual foi a moral da história? Qual foi o ensinamento? Isso, meus amores. Outra coisa, todas as vezes que nós formos trabalhar com uma frase pra organizar, colocar na ordem certa como a gente fala, pra ser entendido e para entender, o ponto final fica no começo, fica no meio ou no finalzinho da frase. Isso mesmo. Então, a última palavra você já percebeu, é merecem. Ah, Pró, é verdade, no texto tem que os preguiçosos merecem alguma coisa. Então, como é que vai ficar a nossa frase? Os preguiçosos colhem o que merecem. Ponto final. Nessa aula, nós entendemos muitas coisas sobre as fábulas. Primeiro, as fábulas são os textos narrativos e curtos. utilizam os animais com características humanas para passar ensinamentos morais. Toda fábula tem algo muito bom para ensinar para a gente. O jeito da gente se portar diante de uma situação, a forma da gente sair de um problema ou o que acontece quando a gente age com maldade ou com bondade em determinadas situações. As fábulas nunca serão contadas pelos animais que estão na história. As fábulas precisam de um narrador. Por isso que aqui a Pró está dizendo que são textos narrativos. A Pró narrou para você o texto da cigarra e da formiga. Ah, Pró, mas se eu estiver lendo, se você estiver lendo, você vai fazer o papel de narrador também. Porque aonde existe narrador e personagem, as partes onde as personagens estão conversando tem um sinal, tem um travessão. Um travessão é um traço grandinho antes da fala da personagem. Isso registra no texto a conversa entre as pessoas e no caso da fábula entre os animais. A cigarra foi até a formiga e pediu comida. Por favor, formiga, me dê um pouco de comida porque eu estou faminta. Antes dessa frase da cigarra tem um tracinho no texto o travessão. Quando a formiga vai responder sim, e o que que você fez durante o tempo todo que estava aí na floresta? o que que você fez durante as estações? Antes da pergunta da formiga que é a resposta para o que a cigarra falou também vai ter esse traço o travessão. Então os textos narrativos precisam do narrador é aquele que conta a história quem contou a história para você e para mim foi Exopo. E nós também aprendemos nós conhecemos três nomes importantes das fábulas Exopo que tem um papel importantíssimo na criação das fábulas e nós também vimos que La Fontaine e que Monteiro Lobato tornaram as fábulas conhecidas em todo o mundo La Fontaine é francês e ele quis ensinar as pessoas da sua época os ensinamentos morais passam sabedoria para as pessoas com as fábulas de Exopo e Monteiro Lobato também Por hoje é só turminha eu aguardo vocês na próxima aula beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto